Boa noite. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, já chegou a Curitiba. Ele foi preso hoje em Brasília por determinação da Justiça Federal do Paraná. A prisão é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Ele deixou Brasília por volta das 3 horas da tarde no avião da Polícia Federal. A decisão do juiz Sérgio Moro foi baseada em denúncias que Cunha teria recebido propina em contrato de exploração de petróleo na África e estaria usando contas na Suíça para lavar o dinheiro. Depois que foi cassado e perdeu foro por prerrogativa de função, os processos contra Eduardo Cunha, que tramitavam no Supremo Tribunal Federal, foram enviados à Justiça Federal. De acordo com o Ministério Público, o ex-parlamentar representa risco à instrução do processo e à ordem pública e ainda pode fugir por ter dupla cidadania. Em nota, o deputado Cassado disse que a decisão é absurda e sem nenhuma motivação. Ele afirmou ainda que os advogados tomarão as medidas cabíveis para reverter a situação.